É, você não pode demonstrar desespero. Então, eu vejo lojas que atendem, por exemplo, a pessoa começou a conversar, e aí, tudo bom e tal? Atende, responde, e aí a pessoa para de falar, e a loja continua ali mandando mensagem, e aí, vai querer? Oh, a gente tem um desconto e tal, se você quiser comprar hoje, vale até a meia-noite de hoje um desconto. A loja começa a mostrar desespero. Você não pode demonstrar desespero, você tem que conversar com a pessoa, né? Atender a pessoa ali, responder o que ela quer, dar informações, usar gatilhos mentais para ajudar a convencer a pessoa, né? Para ajudar a persuasão ali. Mas você não pode se demonstrar desesperado em querer vender a qualquer custo. Então, a pessoa percebe quando você está desesperado que você quer vender a qualquer custo, e isso não pega bem. Então, você tem que respeitar o tempo da pessoa, você tem que fazer o seu papel de venda, mas não demonstrar desespero, porque isso vai jogar contra você. Você, como consumidor, quando está conversando com uma loja, e a loja começa a ser invasiva, desesperada em querer vender, você vê como elas fazem, peraí, eu estou pensando, vou ver. E a loja fica ali te forçando uma venda, às vezes você vai até desistir de comprar de tão chata que a loja foi. Então, esse desespero é ruim, né? É um marketing negativo para você, beleza? A décima primeira técnica é que o WhatsApp, ele é um afiamento de conversa um a um. É uma conversa individual, uma conversa personalizada. Então, você tem que conversar personalizado com a pessoa. Lá em cima eu falei de você ter a biblioteca, é para ajudar a responder dúvidas frequentes, mas isso não significa que todas as suas respostas vão ser automáticas, né? A pessoa não está conversando com o robô, ela está conversando com uma outra pessoa, então você vai atender a pessoa personalizado. Se a pessoa é um pouco mais formal, você vai numa linha um pouco mais formal. Se a pessoa é um pouco mais descontraída, você vai numa linha descontraída, porém também não vai forçar uma intimidade que não existe. Então, você tem que ser educado, você tem que ser profissional, e tem que ser personalizada a conversa. Você tem que entender a necessidade da pessoa e conversar de acordo com o que a pessoa está falando, não ser respostas padronizadas, respostas copia e cola para tudo, não. Você tem que ter uma biblioteca de respostas rápidas, de perguntas que são mais comuns, ok, mas na conversa em si tem que ser uma conversa pessoal de fato, não uma conversa robotizada, tá? Você também não pode ser curto e grosso, né? Então, por exemplo, a pessoa pergunta, ah, esse produto tem da cor tal, você tem que responder, não. E acabar a conversa, você tem que responder, não, essa cor nós não temos, porém, temos essa e essa cor. Nessa cor que você está procurando, a gente tem esse outro modelo, então você tem que manter o looping aberto, né? A pessoa perguntou uma coisa, se você não tiver, você tem que dar outras opções, outras alternativas, você não pode matar a conversa ali num sim, não, resposta curta e grossa. E eu vejo várias lojas fazendo isso, né? Parece óbvio que eu estou falando, não, é claro que eu não posso responder de forma curta e grossa, mas tem um monte de loja que responde assim, né? Sim, não, resposta seca, isso não funciona, isso não é legal. Chamar a pessoa pelo nome e se apresentar também, né? Então, quando você começar o atendimento, você vai olhar qual que é o nome da pessoa ali e você vai chamar a pessoa pelo nome, né? E você vai se apresentar. Olá, fulano, eu sou o ciclano da loja tal, estou aqui para te atender, qual que é a sua dúvida? Como posso te ajudar? Então, você vai se apresentar e chamar a pessoa pelo nome, porque isso mostra essa personalização de atendimento, isso mostra essa personalidade, as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome, então isso é muito importante nesse atendimento, tá? A décima segunda técnica é para você ser sempre verdadeiro, né? Então eu vejo, às vezes, uma loja que a pessoa pergunta alguma coisa, ah, esse produto serve para tal coisa, aí o produto não é muito bem recomendado para aquilo que a pessoa perguntou, mas dá ânsia de querer vender, fala assim, ah, serve sim, tal, é, pode comprar. E isso não é legal, por quê? A pessoa vai comprar, ela vê que o produto não era para aquilo que ela falou e ela vai reclamar ou ela vai querer devolver, então você, quando é verdadeiro, primeiro, você mostra transparência, a pessoa vai ficar feliz, pô, foi verdadeiro, não quer vender a qualquer custo, né? Essa transparência gera até credibilidade no cliente, ele fala, pô, realmente eu perguntei algo, a loja foi sincera em responder, mesmo que ela está perdendo uma venda, né? Então a loja foi sincera, isso causa sentimento no cliente de confiança. E isso ajuda você também, porque de nada adianta você vender um produto que não vai ser o mais recomendado para aquele cliente, justamente porque isso pode gerar trocas e devoluções, isso é um prejuízo para a sua loja, isso pode gerar reclamação daquele cliente, isso pode virar uma dor de cabeça, você gastar energia depois com aquele cliente, porque aquele cliente vai querer devolver, ele não gostou, ele vai reclamar, então assim, então não faz sentido você não ser verdadeiro e não ser transparente com o cliente para vender, de fato, o que serve para aquele cliente, o que, de fato, aquele cliente precisa. Não tentar forçar um produto que você vê que não é bem o que o cliente precisava ou forçar um produto que o cliente não queria, então isso vai te prejudicar a médio e longo prazo. E eu coloco aqui que nem todo cliente é bom justamente por isso, porque o cliente que está comprando um produto que não é para ele, ele não é bom para você, porque ele vai te gerar uma demanda depois ruim, ele vai te gerar reclamação, vai te gerar desgaste, energia, troca, devolução, então nem todo cliente é bom, eu não tenho que vender a qualquer custo, eu tenho que vender o produto certo para o cliente certo, para o cliente que realmente está precisando, para o produto que vai se encaixar para aquele cliente, né? Isso é o que eu tenho que vender, então nem todo cliente vale a pena, alguns clientes você só vai ter dor de cabeça com ele, tá?